Tá com o seu cabelo ressecado, sem brilho, sem vida, tudo que você passa nele não dá certo e você não sabe porquê? Fica calma que nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo, a aplicação e tudo que você precisa saber sobre o pré-xampu. Olá meus amores! Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins. E no vídeo de hoje eu vim com mais um potinho maravilha pra vocês. Tudo que tem aqui dentro vai deixar o seu cabelo maravilhoso e incrível, gente. Pré-xampu é vida, é tudo pra mim e desde que eu descobri o poder do pré-xampu eu nunca mais parei de usar. Então hoje eu vim com uma receita diferente de pré-xampu pra vocês que vai deixar o seu cabelo super hidratado, vai recuperar as pontas espigadas e ressecadas, vai deixar o seu cabelo com brilho, maciez e movimento e ainda vai nutrir por conta de alguns ingredientes que eu coloquei aqui dentro. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários se você também gosta de usar pré-pull e se você descobriu o pré-xampu através do meu canal. Comenta tudo aqui embaixo que eu quero muito saber, a sua opinião é muito importante pra mim. E me conta também qual é a cidade que você mora, que eu quero muito saber onde os meus vídeos estão chegando, tá bom? Então comenta aqui qual é a sua cidade. É novo ou novo por aqui? Seja muito bem-vindo à nossa família TF Martins. Já se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra sempre ser avisado dos vídeos novos porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então já se inscreve pra não perder nada e vem comigo acompanhar esse vídeo. Você pode estar se perguntando, pra que serve o pré-xampu? O pré-xampu, como o próprio nome já diz, é um produto que vem antes do xampu. Ele vai servir para proteger o seu cabelo contra o ressecamento causado pelo xampu. Principalmente se você usa xampu com sulfato, tá? Aí é que resseca mesmo. Uma dúvida que muitas pessoas têm é se o pré-xampu substitui algum tratamento, hidratação ou nutrição, por exemplo. E não, não substitui, tá? O pré-xampu, ele como eu disse, é usado antes do xampu e não substitui nenhum tratamento caseiro e muito menos uma máscara de tratamento. Então se você quer aprender a fazer o pré-xampu, vem comigo que eu te ensinei o passo a passo desse potinho incrível. Pra fazer o nosso potinho maravilha de hoje, você vai precisar de um recipiente da sua escolha. Eu gosto de usar esses potinhos de vidro, mas se você não tiver, pode ser muito bem um potinho de plástico, desde que ele esteja limpo e feche muito bem. Pra começar, eu vou estar usando essa ampolinha de depantenol. Você encontra essas ampolas na farmácia, tá bom? E é bem baratinha. A ampola de depantenol, ela é ótima porque ela promove uma hidratação prolongada nos fios, nutrição e revitalização máxima dos fios. Então eu adicionei aqui todo o conteúdo da ampolinha no nosso frasco. Vou estar utilizando também no nosso pré-xampu o óleo caseiro de babosa. Se você não sabe como fazer o óleo caseiro de babosa, aqui no canal já tem o passo a passo. Eu deixarei o vídeo aqui embaixo no box de informações pra você conferir. Vou adicionar aqui um pouco. Não tem uma quantidade muito certa, tá? É a quantidade que você acha necessária. Vou estar utilizando também nessa receita o mel. Mel de abelha mesmo comum, mas se você não tiver, você pode estar utilizando o mel caseiro. Aqui no canal tem vários tipos de mel caseiro e você vai encontrar todos eles aqui embaixo no box de informações. Vou colocar aqui uma quantidade a olho também. E pra finalizar, você vai estar colocando uma quantidade que você acha necessária do seu creme de tratamento. E aí é só mexer pra unir todos os ingredientes. E tá prontinho o nosso potinho maravilha. Tudo que tem aqui dentro vai deixar o seu cabelo maravilhoso, muito brilhoso, macio, sedoso, com movimento, super, super hidratado também. Então bora lá que eu vou te mostrar como fazer a aplicação corretamente do pré-xampu. Agora que você viu como que é feito o passo a passo desse pré-xampu, vem comigo que eu vou te mostrar a aplicação do jeito correto para proteger os seus fios contra o ressecamento causado pelo shampoo. Então bora lá que eu vou te mostrar o seu cabelo maravilhoso. Então bora lá que eu vou te mostrar. Então bora lá que eu vou te mostrar. E aí 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 arejado, tá bom? Não precisa ficar na geladeira, embaixo da cama e nada disso, tá? O meu, por exemplo eu guardo aqui na minha estante que ela é toda aberta, então super tranquilo. Se você tiver alguma dúvida referente ao pré-xampu que eu não falei aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários que eu terei maior prazer em te responder. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse pré-xampu ele é incrível, os ingredientes que tem aqui dentro deixaram o seu cabelo maravilhoso, super hidratado e muito, muito macio e muito sedoso também, com brilho, tá? E se você gostou muito desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma compartilha com alguma amiga sua que eu vou ficar muito feliz e você também vai ajudar ela a fazer esse potinho maravilha incrível Segue lá no Instagram eu sou arroba TF Martins com dois S no final, vai estar passando aqui na tela pra vocês. E por lá eu tô sempre postando conteúdo que eu não posto aqui no Youtube. Então corre me seguir lá no Instagram que eu tô te esperando E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeos de pré-xampu pra você Tem pré-xampu com vários tipos de ingrediente pra você descobrir qual é o melhor para o seu tipo de cabelo. Então clica aqui nessa playlist pra conferir e esse aqui de baixo é o vídeo mais recente do canal. Um super beijo até o próximo vídeo e tchau Tchau! Tchau!